Good morning Curitiba, que espetáculo! Quem está aqui? Quem está aqui? Ouviu bater? Alguém bateu aqui? Quem está? Como que se está aí? Olha que surpresa para ter o primeiro dia de gravação, Rodrigo! O Homem de Ferro! Plá, como é que você decora essas músicas? Ah, é uma questão de memória, né? Já só músicas gravadas tem perto de mil músicas! Sim, eu sei o Tadeu, né? Aí eu mentalizo ela e depois que eu decoro uma vez, eu não esqueço mais. É muito difícil esquecer. É uma questão também prática, né? Uma coisa de cada vez Uma coisa de cada vez Uma coisa de antes De gravar, né? O meu CD Número 70, né? Daí eu achei assim, pô! Cheguei numa Uma quantidade bem Bem legal, né? De CD, assim. Fiquei mais tranquilo, assim, comigo mesmo. Não pensei assim, agora eu vou deixar No natural, se surgir outra ideia, tal, né? Aí eu vou fazer com calma, né? Uma coisa assim, mais Mais de outro parâmetro, assim, que vise mais um lado mais Opa! Transcendental, assim, da vida, né? Ele vai cantar aqui assim, né? Agora tá iluminado aqui. Tá! É, às vezes arrebenta. Acontece. Geralmente compro lá na Sartori. É. Isso aqui. Mas, acho que vai dar emendado porque ela quebrou aqui perto do pezinho dela ali, sabe? É, dá pra mim a mesinha, ó. Tá um pouco alto. Tá um pouco alto. Tem que ficar verde, né? Tem, tem que ficar no meio. Praça de outra pessoa ir tocar com o violão no modal mesmo? Não, eu toco na afinação comum, assim. É, mas ela não é modal, né? Porque ela não tem um acorde nela com o... Aham. E ela te facilita muito pra você fazer música, viu? Porque quando você tocasse solta a corda, ela já teria um... Já seria um acorde. Um acorde. Você experimentou ou nunca experimentou? Não, eu já experimentei uma vez, até uma maiuda que deu um toque sobre essa afinação. Mas daí eu achei melhor fazer na afinação. É, eu sei, o costume te ajuda muito, mas assim, ela tem uma... Mas tem uma sonoridade muito boa. Tem, porque ela tem o modal. Ah, sabe? Sempre uma coisa boa, que é você criar, fazer as coisas, continua indo lá. Na 15, na Feira do Largo da Ordem, uns domingos, né? E conhecendo pessoas, passando ideia do modo que é possível, né? É claro que a realidade, assim, social está um tanto caótica e pesada, né? Mas, mesmo assim, eu sinto que a música tem um poder muito forte de vibratório, né? Que você, através da sua vibração, do seu posicionar-se, da sua ideia, você consegue mover os obstáculos, mover camadas mais densas, entendeu? De vibratórias, e tornar aquela parte ali, pelo menos mais ao redor que você está, mais agradável e mais fluída. E agora me resta, abrir o sol, abrir o dia, abrir a janela, abrir a porta, todo o tempo, todo o dia da... Então, beleza. Opa, ó. Isso aqui eu já sei que eu não posso ir mais pra lá. Isso aqui, cara, você tem que deixar ele de um jeito que ele fique mais pro lado da... não do bojo, sabe? Música A bondade e a transparência das ondas sonoras, juntadas com a limpidez do azul celeste, no trilho resvala a corrente rítmica, o som crista no metal, do aço das cordas das guitarras e do repicar da bateria, relâmpagos incessantes como uma mágica louca, louco e saem das mãos e dedos eletrizados pelo som. Música O trilho resvala a corrente rítmica, o som crista no metal, do aço das cordas das guitarras e do repicar da bateria, relâmpagos incessantes como uma mágica louca, louco e saem das mãos e dedos eletrizados. A bondade e a transparência das ondas sonoras, juntadas com a limpidez do azul celeste, o trilho resvala a corrente rítmica. Olha lá, valeu TLAB, galera do TLAB, é pra vocês, é isso aí. Gravando 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 really Gravando A Gravando A Guerrana Bed É tipo mesa de som, vai botando efeito, tirando uma guitarra, isso é tipo outra guitarra. Rola as guitarras, é outra guitarra. Relâmpago que você tem que fazer relâmpago. O som que envolve e protege os músicos, com uma roupagem diferente. Good morning Curitiba, quem está aqui? Vou chegar para receber, quem que chegou? Quem que chegou? Vou bater aqui. Grande pá! Tudo beleza com você, plá. E aí, pegou esse calorzão hoje, plá? Que espetáculo, hein, plá? Fuja do barulho, largue dos bagulhos. Vamos ver qual que é essa premiada, hein? São premiadas, pô. Com a corda no pescoço. Que beleza, hein? Quantas vezes você sobe. Pô, psicodália já apareceu aqui, hein? Fala a voz do coração. Já ando também em outra dimensão, desfazendo critérios. Foram-se embora os mistérios e tudo na simplicidade. Não me custa ir vivendo a verdade, plá. Você acha que vai acertar de primeira? De primeira não, né? Vai ter umas duas, três, é isso? Ou pode acertar de repente, de primeira, né? Vamos ver de primeira. Você sabe então, plá. Conecta lá. Vê se o som tá bom. Tá bem testado o som? Tá bem testado agora. Pode se concentrar aí, plá. para valer. Este mantra que compus, pode ser acompanhado no Japamala de 108 contas. Fica dois tempos em cada conta do Japamala. Assim. Primeira conta. Dois. Segunda conta. Dois. E assim por diante. Na sandália, né? Até tem ela ali, né? Na verdade é um amigo meu, que eu conheci ele ainda nos anos 80 ainda. E daí ele começou a fazer a sandália para mim. E sempre ele que faz, né? Esse modelo aqui, né? Tem as tiras, né? A firma vem no pé. Você pode caminhar tranquilo. Eu ando no frio, na chuva, tudo. Sempre sandália. Eu não curto calçado assim, fechado, sabe? Aí os pés respiram melhor, tudo. E... Ele é uma figura muito legal. Só que agora, recentemente, ele mudou-se de lugar, né? Que ele tinha uma sapataria ali na rua Vicente Machado. E daí ele entregou o espaço lá. E daí foi morar para casa dele lá, num bairro lá fora. Perto dos barulhinhos da vida lá. Fui três vezes já tentar procurar achar a casa dele lá. E não consegui achar. Eu queria mandar consertar uma sandália. E também ele ficou de terminar uma que eu pedi para ele fazer uma nova. Mais uma hora eu vou encontrar ele. Ele chama-se Cleiton. Ele é muito massa. Hoje os fatos estão a mostrar. Chegou a hora de despertar. Se o escuro não quer clarear. Outros pontos nos estão a chamar e a te desejar. Eu já tenho composto, já desde o meu CD, 65 já. Pus já uns mantras, né? E daí 64, 66 é quase só mantras, né? Inspirado na roda da fogueira, que eu curto muito. Curtir uma fogueirinha, tomar um chimarrão de madrugada e tal. Ou de noite. E daí vai fluindo as ideias, né? E daí esse mantra chama-se Desperto, o nome dele. E fica dois tempos em cada conta do Jaffamala. O Jaffamala é esse aqui de origem oriental das meditações, né? E ele tem 108 contas. A Flor faz Jaffamala. Esse aqui ela que fez para mim. Ela faz uns para passar adiante também. E aí é um instrumento de meditação, né? De uma pessoa que fica dois tempos em cada conta. Nem expliquei no começo lá, né? A gravação desse mantra, né? E daí dá certinho. Quando passa as 108 contas, termina a música. Então é bom para aquitar, assim, a mente, aquitar um pouco o espírito, assim. E se reencontrar mais consigo mesmo. Então nós estamos num tempo que é importante a pessoa, né? Não se deixar ficar muito dispersiva, porque é um tempo muito... Energias muito fortes, né? Cósmicas. Então ela precisa se centrar, né? Então isso ajuda numa... Para que a pessoa consiga, né? Sentir-se mais ela mesma, né? Dentro de uma harmonia, dentro da música, dentro de uma letra. Se o escuro não quer clarear 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Quando eu compôs a música, eu já fiz a métrica dela direitinho ali com o Japamala, daí eu ensaiei em casa, daí eu só fui mentalizando certo, as vezes que tinha que repetir né, como tinha que fazer o solo, e tava tudo interiorizado dentro de mim, soltei ali e gravou, daí eu conferi no Japamala, realmente deu certinho as 108 contas. Encontrei um espelho d'água, que reflete o meu barulho, se não me larga eu te largo, o pior barulho é o de dentro, ele vai onde você vai. Então agora, só pra entender essa gravação, a próxima música, do que ela fala, qual que é essa terceira música? Essa música, na verdade quem começou a desenvolver ela foi o Amarildo né, depois daí eu tenho mais um retoque nela, daí ficou em parceria, minha e do Amarildo. chama-se fuja do barulho, é ótima, essa é uma música simples assim, mas que tem a ver né, muito com a tá se passando né, primeiramente o Amarildo desenvolveu ali o barulho, se referindo mais ao barulho externo do mundo né, e daí eu comecei a refletir melhor na segunda e quarta estrofe, aí eu acrescentei o mundo interno né, nosso né, o barulho maior, o barulho mais forte é o barulho do nosso mundo interno, e daí tem que saber né, trabalhar isso. Quer dar uma palhinha aqui? Aham. Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três! Fujar do barulho, largue dos bagulhos! Tantas vezes você acorda, com a corda no pescoço, quantas vezes você sofre, porque não quer largar o osso. E aí Não guarde os cabos, gostas dos. Se livrem dos barulhos, largue dos bagulhos, E aí Ave Maria pulling for anel E aí Pula aí, vamos dar uma volta enquanto tem o som. Achei que ele tinha largado você tocando lá dentro do estúdio, ele faz isso, você sabe, né? Acabei de gravar. Te larga lá, cara, e vai embora. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem? Acabei de gravar duas, sabe? Ah, estou gravando tudo em quatro canais sempre, né? Aqui já está composta, Zé? Já está composta, é só escolher, vou dizer, acho que mais duas na próxima química. Essa música está mais fácil de gravar, o mesmo é de livro. Valeu, pessoal. Um abraço, até mais. Cuja do barulho, largue dos bagulhos Cuja do barulho, largue dos bagulhos Quantas vezes você acorda com a corda no pescoço Quantas vezes você sofre porque não quer largar o osso É tão difícil concentrar, tanto barulho atrapalha Minha fala é confusa Meu pensamento também falha Cuja do barulho, largue dos bagulhos Eu sei comigo, na hora que eu for lá não vai estar subindo Ele não estava na minha espada É tão natural Você pisar o chão A chuva faz parte da natureza O sol é bom, a chuva também é bom Ao lado de um amigo Opa, o que você achou? Viu a pintura da Paula ali? Ah, ali atrás? Uma pessoa qualquer Que legal Ela fez você na dimensão do desenho Marguer fez uma fogueira aqui pra você Se aquecendo Que legal A Paula tem um talento, né? Nada melhor que você viver Nada melhor que você se sentir você Nada melhor que você ser você Nada melhor que você se conhecer Nada melhor que você viver Aê! Vem até a chuvinha, tá legal? Vem até a chuvinha, tá legal? É tão natural É tão natural Você pisar o chão Curtir um fogo Ao lado de um irmão De um amigo Ou De uma pessoa qualquer Nada melhor que você se conhecer Nada melhor que você se conhecer Ser você Nada melhor que você se sentir você Nada melhor que você se sentir você Nada melhor que você viver Mas Que legal É um É um Buscar de um reequilíbrio, né? A música acentua isso, né? Como ela fala assim É muito simples Por isso a gente às vezes Sintonizar Um equilíbrio melhor Deve falar do equilíbrio, né? É tão natural Você pisar o chão Curtir um fogo Ao lado de um irmão De um amigo Ou De uma pessoa qualquer É Então é legal É uma coisa que fluiu Fluiu assim Na roda da fogueira Né? Essa música É Os fatos Como eu costumo falar As músicas que eu Sempre componho É a coisa que eu tô vivendo No meu dia a dia Sabe? É realmente eu asso Pinhão na época De pinhão Às vezes eu asso Chapate também Na fogueira É massa É massa de farinha Assim Integral Na chata Ele assa na chata Tá Espera lá Vamos começar Tá Este mantra Chama-se Embarcação Fica um tempo Em cada conta Do Japamala De 108 contas Assim eu estruturei ele É claro Do meu jeito Mais um mantra plático Primeira conta Segunda conta E assim por diante Mas eu acho que meio falhou o violão ali um pouquinho Ok Pode recomeçar Vou começar de novo Deixa eu ver Primeira conta Talvez é bom começar com a poesia de volta Explicando Com a poesia Não Do começo Do começo Ok Embarcação fala da minha vida né Minha vida é uma embarcação Minha vida é uma embarcação Na qual Quem está no volante sou eu Orientado pelo Criador Avanço de estação em estação Avanço de estação em estação Quem quiser fazer parte ou entrar nessa embarcação Confiança e querer entendimento é o que se busca Se busca Se busca Eles fazem um almoço e leva para o centro Orientado pelo Criador Avanço de estação em estação Quem quiser fazer parte ou entrar nessa embarcação Se busca Eles fazem um almoço e levam para o centro Como que funciona? É geralmente eu faço o almoço de manhãzinha Daí eu levo uma Levo para comer Uma marmita para mim e para a flor Comer uma marmitazinha Caprichada Já dá Daí eu faço a almoço integral Faço uns legumes Faço feijão Faço uma misturinha É massa Ficou bem legal o cantinho da cordeira aqui Nossa, é muito astral Isso, será uma alegria Valeu meu irmão Um abraço, até Música Orientado pelo Criador Avanço de estação em estação Quem quiser fazer parte ou entrar nessa embarcação Confiança e querer Entendimento é o que se busca O que você achou, Clá? Vamos ouvir likas Respirar Perto das estrelas do céu Oh, oh, oh Ter paz E poder respirar Sem se grilar Eu sou a Nait, eu sou a filha do Plá A gente fez essa música quando estava na casa dele, indo fazer uma visita A gente às vezes toca violão A gente sempre tem o costume de tocar violão em volta da fogueira E tomar chimarrão E daí a gente toca mais ou menos quando... Ele toca as músicas dele sempre Às vezes eu pego violão, toco um pouquinho, mas eu toco muito pouco bem mal no violão, no caso Mas daí a gente às vezes começa a cantar as coisas Daí saiu a música na hora Ele grava muito, ele tem o costume de gravar as músicas dele É assim, de modo bem espontâneo Então tá, vamos lá Posso começar? Não, pode conversar aí, eu vou me concentrar mais um pouquinho aqui Decorando a letra e colocando os acordes na música Até que a gente ensaiou uma vez E daí gravou E daí ficou cada um ensaiando um pouco E daí terminou de ensaiar hoje agora e veio gravar agora Nessa semana, foi uma semana Você teve aula de filosofia com o Roberto Blatt, é isso? Tive Fala, manda um recado pra ele Ah, ele é muito legal Ele é um ótimo professor E ele é um ótimo músico também Ele vem aqui, vem fazer música eletrônica Que ele fala que é mais um hobby Que ele se distrai mais com isso Que é a parte legal da vida E a música é a parte mais divertida da vida mesmo Eu tenho razão Pode soltar a voz aí As vezes quero ser nada A gente morou a maior parte do tempo juntos Assim, desde criança Daí eu me mudei Depois de adulta Daí voltei pra cá Daí agora a gente não mora mais junto Quando eu ainda tava aqui Ele já tinha se mudado, na verdade Mas eu já era adulta já, mesmo assim Mas a gente tá sempre em contato Às vezes quero ser nada Às vezes quero ser tudo E presenciar Quem mesmo que sou Quem mesmo que sou E vim fazer mesmo aqui Ela começou a gostar quando era mais pequena ainda E daí eu explicava E daí teve um período até que eu fui Que ela mora com a mãe dela E a irmã dela, a Evimara Ela mora no Xaxim E daí teve um período que eu ia lá uma vez por semana E dei umas aulas de violão assim Pra Nait E daí ela desenvolveu um pouco assim Da base e tal, né Até foi no período que eu musiquei uma letra Que ela tinha escrita Que eu achei bem legal Mas daí ficou guardado Acho que é legal assim, né E a gente compôs a música juntos também, né E aí E a música vai sendo desenvolvida Muito espontaneamente, né Porque eu gravei na hora que a gente tava criando Eu nem sabia o que eu ia cantar E nem ela Apenas eu comecei a cantar e a música fluiu Daí como eu captei a gravação E depois eu fui treinando com ela junto E a música promoveu meio que tipo assim Um diálogo assim, né O que eu cantava Ela acrescentava uma parte ali Que somava a parte E eu ia desenvolvendo E ela foi se expressando espontaneamente As vezes quero ser nada Parece que não sei tudo Vou apreender Vou me desfazer Já me fiz demais Tô saturado de mim Quero me deixar quieto Ter paz Poder respirar Sem se grilar Já cansei de querer Tanta coisa de fazer Tanta coisa de fazer demais Agora quero ficar quieto Curiola em Curitiba Que espetáculo Quem está chegando aqui hoje Para o sexto dia de gravação do Plá Vamos abrir aqui Quem está aqui? Jô Como estás? Bem Pronto para ir para a Europa? Claro, Europa e Ásia Já fala europeu? Claro, muito bem Pronto, você vai para a Ásia? Istambul Ah, Istambul na Ásia? Metade da cidade sim A outra metade É Bizâncio Que eu vou Ou Constantinopla Ou Istambul Olha E aí Plá Como foi o dia hoje aí? Ah, tranquilo Um dia de sol Tá bonito, né? Deu pra já Fazer uma opção de coisa boa Foi pra 15? Hoje nem fui Estava dando uma preparada nas músicas Vou levar duas músicas hoje Qual? Uma música chama-se Água e Saúde Menos alôs Menos pão Mais verdura Legumes Frutas E feijão É isso aí Mais ferro e menos Beba água Menos carbo E banho De preferência Frio Banho frio? Aí complicou pra você É isso aí É isso aí Aqui em Curitiba É isso aí É isso aí É isso aí Tem uma célula Aí dá pra fazer um solo de guitarra Eu fiz uma base Que seria assim Ó Ó Ó O solo eu sei Vai fazer uma basezinha ali Foi? Aí faz um centro Eu soco Aí bota o toque Ó Vem a filha do Plac Como foi gravar com tua filha aí? Ah Foi super legal Nossa E ela gostou muito também Eu escrevo só assim Mais poesia pra desabafar Que na verdade nunca tinha Assim É Como é que eu posso dizer? Não acho Que seja bom o suficiente Pra expor Pra ninguém Mas às vezes O que eu acho Que é um pouco melhor Eu Eu exponho No caso É E como poesia Mas nunca como música Porque eu não Não toco bem o violão Então não tem como fazer música Ah Elas Que tem o gosto delas Mas ela curte bastante Minhas músicas também E Ela ficou bem feliz Ela falou assim Nossa Fiquei bem contente Já foi contente Nós fomos cruzeando Ela passou ali em casa Daí ela seguiu Para a casa dela Para o Chaxim E Nossa Foi super astral Não esquece isso aí Não Não é Não é Ah Então eu tenho que botar pilha Nesse aqui Pega a pilha lá Daquele negócio Que eu te dei Quer ver esse outro Mickey Não Esse aqui é legal Cara Não Esse aqui Que é o mesmo Os dois Estão sem pilha Não está vindo Esse phantom teu Procuro ali Ah Eu procuro deixar sempre na bolsa A bateria Mas quando De vez em quando Eu esqueço a bateria Dentro do violão Detona Daí se deixar um ou dois dias Dentro Ela zera a carga Aí você tira a bateria Só jogar fora Agora Eu procuro ficar Bem atento Sabe Quando acaba Que eu já deixo Um pacotinho Que eu uso Ela ali Na pasta Na Na ventosa Não vai Deixo lá na gavetinha Ali A vista Aí eu vendo lá A paradinha De guardar Ela Eu já lembro Opa Tem que tirar a bateria E eu sou pesa Água 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 Lava Água 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 Lava Água 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 Lava Água 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 Abençoada água me desliza em mim Levantou-me e precisa levar A mim deixa mais limpo Levantou-me e precisa levar Abençoada água, 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 mamãe Abençoada água, 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 lá, mamãe Abençoada água, 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 lá, mamãe Abençoada água, 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 água Tome água e banho, de preferência frio. Leva-me o que precisa levar, a me deixar mais linda, mais leve e sadio. A próxima música é um mantra que eu compus e fala alguma coisa a respeito de Deus. E ela é propícia para acompanhar no Japamala e para fazer uma meditação, assim, bem, assim, é uma coisa assim, o do universo, né? Não tem uma faceta, um âmago único, é uma coisa assim, tipo o sol, né? Abrangente. E nessa música tem umas falas, né? Durante ela, que eu falo, por exemplo, na primeira parte eu falo, Deus é santo, Deus é possível, Deus é infalível. Aí canta um tanto, né? O mantra dele, a outra fala é, Deus é pai, Deus é capaz, Deus é paz. Você fica três tempos, sempre que cantar quatro vezes santo, ou seja, como Deus disser, santo, 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 vai ficar três tempos. O restante fica sempre dois tempos. Santo, 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 santo Deus, santo Deus, santo Deus, santo Deus. Como é que foi, Flá? É, hoje vamos mais duas músicas. Duas músicas, já temos oito, é isso. É, tem oito músicas já gravadas, e ficaram lindas, né? A de hoje é, uma que eu falo da água, o nome é água e saúde. Legal. Aí, a outra é um mantra, bem legal, que ela está acompanhando o capa-mala. Essa da água e saúde, tem um texto no começo que eu falo assim, é, tenha sangue bom, menos arroz, menos pão. Mais verdura, legumes, frutas e feijão. Legal. Tome água e banho de preferência frio. Aí começa a música. É, é o ensinamento, né? No final das contas, né? É o ensinamento, né? É o modo de viver, velho. Pode ter saúde, né? Valeu, Gegê. Fala então pra Marlin, se ela vinha aí pra essa mantra que eu gravei hoje, é ótimo pra ela fazer um vocal aí. Tá bom? E fala que eu deixo um abração pra ela. E valeu, meu amigo. Valeu, Pó. Até quinta-feira que vem, né? Quantas músicas a gente gravou já, Pó? Já gravamos oito músicas já. Vai. Vai, mano. Na quinta continuamos. Grande abraço, amigo. Obrigado. Até. Deus é Santo. Deus é possível. Deus é infalível. Santo, Santo, Santo. Deus é louca de Deus. Santo, 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 Santo Deus. Santo, 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 Santo Deus. Santo, 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 Santo Deus. Deus é seu amor, Santo Deus. Deus é São 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 Carolina e Deus é capaz. Deus é o seu amor, Deus é elevado. Santo, 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 Santo Deus Santo, 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 Santo Deus Santo, 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 Santo Cada dia o sol é pouco, cada dia o sol brilha, 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 brilha Vim tomar um café da manhã com o Poá Vim tomar um café da manhã com o Poá E aí Pla, como você está aí? Então é isso, a Baticasa, hein? Esse é o Pretito, né? Esse é o Pretito, tá grande já Olha esse aqui hoje em dia Vem aqui no colo, olha que bonito, que pretito Deve adorar, tá aqui solto tudo, né? É, aqui você fica à vontade Aí eu fiz uma passarela ali pra ele Ah, legal Então é aqui que a tua casa apresenta tudo pra nós aí? É aqui que eu moro, né? É a casa, né? Meia simples assim, mas é tudo bem natural Do jeito que eu gosto, né? Aí tem aqui as flores, olha que bonita Tá florescendo, ó Aí tem tudo Bouldo, eu gosto de plantar chá, sempre fazer chá Pra tomar no chimarrão E é um espaço muito agradável E você que cuida todo teu quintal aqui? Eu que cuido, aqui tem uma hortazinha, ó Quer ver? Aqui tem um espacinho aqui, a horta, né? Tem que dar umas ajeitadas nela Aqui eu fiz uma composteira ali Ali pra pôr o lixo orgânico, né? Aí quando... Eu vou te mostrar aqui Aí eu faço assim Eu vou pondo o lixo orgânico Cortei um barril no meio, né? Daí pôr aqui, aqui tá um lixo orgânico Depois quando eu encher isso aqui Tá quase cheio já Aí eu deixo ele fechado Daí eu abro esse outro aqui E começo a colocar aqui Ali até que encha esse aqui Aqui já tá degradado Aí você mistura na terra Mexe e planta É um adubo excelente, sabe? E... Aí... Daí eu coloco E daí já desvazia ali Daí eu deixo esse outro compostando E assim segue, né? E aqui é... Aqui tem um espaço máximo Aqui é a área de lavar e tal As coisas de eu pintar a serigrafia Os pergaminhos, né? Que eu faço essas telas Tudo bem natural E daí fui arrumando, né? Pouco a pouco Fiz muitas arrumações, né? Aí essa serica aqui eu fiz Com... Comvidei uns amigos meus Pra ajudar Aqui é um lugar de fogueira Quando não tá chovendo Faço fogo aqui E aí... Aí com uma... Quando... Já aberto agora Tá? E aí quando chove Eu faço fogo ali dentro Daquela cobertura aí E aqui... Aqui plantei milho Que já tá nascendo, ó Tá vendo? Piazinhos de milho, ó Ali... Lá... É... Aqui eu pretendo fazer Uma horta também Nesse jeito Já tô... Cultivando até uma horta Nesse... Nesse espaço aqui E... E aqui... Daí tem a fogueirinha Porque não tá chovendo Cuidado pra não resbalar Música... Música... Núsica... Como colar... Digo a nossa realidade... Como trabalhar ela... É, não, geralmente eu convido pra vir na minha casa pessoas assim que eu sinto que dá pra gente confiar, assim, que pode, que tem possibilidade de fluir uma amizade verdadeira, uma amizade sincera, assim, né? E daí eu convido, né? Esses dias mesmo eu convidei dois amigos, né? Um eu já conhecia, ele é lá do Ceará. Ele é músico também, até a gente compôs junto uma música, né? Daí eu deixei pra ele, mandei pra ele, se ele quiser gravar, ele grava, mas ficou interessante, assim, né? E daí tem pessoas assim, natural, que eu gosto, que tem as parcerias, por exemplo, o Amarildo já veio várias vezes aqui, de fogueira, de machimarrão, o Arthur Bauermer também, que é um amigo bem já de velhos tempos meu, né? Também que a gente já fez várias composições juntos, e eu deixo natural, assim, outros amigos, desde que tá na feira lá, Moreira e outros amigos ou amigas, né? Que tão lá, a gente, quando acaba a feirinha do Largo, geralmente, daí a gente, eu convido alguém pra vir, né? Pra prosear, trocar uma ideia, né? E aí, o pessoal vem junto. Aí, curtimos as ideias ali, massa, né? Foi bem legal, eles gostaram muito. Cantei várias músicas, proseamas, trocar uma ideia, né? Foi ótimo. O Tony é uma pessoa bem simples, assim, né? Tá buscando, né? Se encontrar, ele falou que pretende, né? Logo, fazer um trabalho, assim, só com as composições dele, entendeu? E eu falei, isso aí que é importante, né? Você fazer a tua música, né? Gravar as tuas ideias, né? Aluguei aqui, e aqui eu gosto, porque aqui é mais perto também do centro, né? E é um lugar, assim, que tem mais espaço lá, por exemplo, tinha só um pedacinho de terra, bem pequenininho, na frente da porta, né? Aqui não, aqui tem uma área grande, dá pra fazer horta, dá pra mancher. E aí, eu adoro mexer na terra, me integrar mais ali com a natureza, isso sempre foi o meu forte. Eu já, eu nasci no mato mesmo, trabalhando na roça, nos barretinhos, sítio, tudo. Marando terra, capinando, fazendo roça, plantando milha, malhando trigo no manguá, olha só, e feijão. Olha, lembrei-me das velhas, velhos tempos, né? Parece que eu já fazia mais de mil anos, né? Eu nasci em Campo Belo do Sul, daí a gente morou muito tempo na cidade pertinho de Campo Belo do Sul, que era Anitta Garibaldi. Daí, era uma cidadezinha pequena, e meu pai comprou um sítio, tipo, de 7 quilômetros de distância da cidadezinha, onde a gente estava lá, né? Daí, mas a gente morou bastante tempo no sítio, né? Depois, quando a gente, daí, quando, mas era uma família grande, 10 filhos, né? Tem, são, uma turma, 4 homens e 6 mulheres. Aí, os criançados foram crescendo e tal, daí meu pai fez uma casa, comprou um terreno, e ele mesmo construiu uma casa lá na cidadezinha, que era Anitta Garibaldi. E a gente foi morar pra lá, pros filhos, pra criançada estudar, né? Melhor que eu tinha lá. E daí, mas eu sempre ia no sítio, né? Trabalhava, a gente cultivava lá. Então, era uma vida bem natural, simples, por isso que eu sempre gostei de tomar um chimarrão, de estar em contato com a terra. Eu nunca perdi essa, essa, esse modo, assim, de me interar, assim, com a natureza. Porque eu acho que, quando a gente tá mais ligado à terra, ao fogo, ao ar, à água, tudo, nós temos um equilíbrio melhor da nossa saúde, nos sentimos melhor, né? Então, eu acho que isso aí, a gente, eu, pelo menos, procuro cultivar sempre isso aí, né? Se eu for alugar uma casa, ou se não puder fazer fogueirinha pra chimarrão, nem alugro, né? É uma história muito louca, né? Que só tinha que ser de mim mesmo. Eu, a gente ficou a pensar, né? Pra você ter uma ideia, eu vou tentar resumir ela rápido. Por exemplo, eu tava, foi em 80, final de 80, 74, né? Isso, final de 74. Eu tava fazendo já o penúltimo ano do ginásio lá, né? Daí, em 85, eu ia concluir o ginásio lá no colégio de Anitta e Garibaldi, né? Em 75. Aí, eu falei pra minha família, quando era final de 74, eu falei pra ela, o pessoal, eu falei o seguinte, agora tá chegando 75, eu vou terminar o ginásio, vou fazer curso de datilografia e tal, e daí eu vou pra Curitiba no dia 2 de janeiro de 76. Olha só, eu falei até o dia, né? Falei dia 2 de janeiro de 76, daí eu vou morar em Curitiba, eu vou estudar pra lá, conhecer o mundo, conhecer a vida, trabalhar. Aí, o pessoal falou, nossa, falta um ano ainda, você já tá prevendo. Falei, não, é isso que eu vou fazer, né? Aí, o tempo foi passando, foi passando, chegou o dia 2 de janeiro de 76, eu concluí o ginásio, direito, tudo, né? Tirando sempre nota 10, principalmente em matemática, né? Matemática, eu sempre fui gênio, né? Naturalmente, sem se esforçar, né? Aí, terminei o ginásio, fiz o curso de datilografia e tal, E aí, chegou o dia 2 de janeiro de 76, eu arrumei as malas, assim, né? Como era domingo, dia 2, eu falei, não, não vou viajar no domingo, eu vou amanhã, que é segunda, né? Então, dia 3 de madrugadinha, eu peguei a mala e me mandei pra cá. E nunca mais voltei a morar pra lá, ia visitar, né? Meus pais, a minha mãe, às vezes, sim, até dó dela, ela gostava muito de mim, né? Ficou recendo demais chorando, né? Isso aí. Aí, não, mas tá assim, né? Quando chega uma hora, tem que seguir o rumo, né? Vou seguir meu rumo. E, graças a Deus, estamos aí sempre seguindo em frente, né? Cada dia o sol é novo, cada dia o sol. Brilha, 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 brilha. Abrange todo Com facilidade e naturalidade Vamos olhar Primeiro a nossa realidade Tem algumas que elas saem tão perfeitas, assim, que você não precisa mudar nada. Aí, eu procuro treinar ela identicamente como ela surgiu realmente, né? Aí, tem algumas que tem que mudar, às vezes, uma palavra, uma coisinha, outra, assim, né? Que, às vezes, você sente que é melhor, né? Mas, é, é muita pouca coisa que muda. E aí, aí, eu faço, a gente come lá no centro, às vezes, às vezes, compra alguma coisinha lá, na hora, para inteirar, marmita, mas, geralmente, eu preparo em casa, né? Aqui, é, aqui, eu guardo a ventosa, ali, com as coisas, ali, que tá aí, tudo para, daqui a pouco, seguir lá para a cidade, então, ali é pia, fogãozinho, ali, para preparar, preparar as coisas. E, daí, aqui, tem uma sala, aqui, tem a fruteira, curto muito gengibre, olha que bonito gengibre, vou fazer para ralar. Aí, tem um básico aqui, né? Aqui, é a sala de preparar as coisas. Aqui, tá os meus CDs, ó, esse aqui é o primeiro CD que foi gravado ao vivo no Paiol, em 87, raio de sol. E, aí, tem todos aqui, né? E, daí, tem essa, aqui, também, eu fiz uma, um negócio para pôr o CD, também, né? Ficou massa, né? Deixei guardadinho aí, tem todos eles. Ali no canto, ali, tá o banheirinho, aqui, tem o quarto, né? Aqui, o quarto, aqui, ó, uma salinha de, na máquina, que eu costuro, aqui, né? Faço as coisas, faço os pergaminhos, faço as minhas roupas. E, tem mais uma bicicleta de reserva, a vez, quando dá um problema numa, né? Tem essa outra ali, que, quebra um galho, né? Esse aqui, é um quadro que um amigo meu fez, né? Ele me deu, aí, ficou bem legal. Ele fez umas fotografias, tempos atrás, aí, ele acabou viajando, indo morar para outro país, aí, para o exterior. Aí, deixou comigo, de lembrança, ficou legal. Aqui, é, esse cartaz, também, eu acho massa, né? É, cartaz de um show que eu fiz lá no Master Hall. Foi um show muito massa. Sou muito grato, assim, que me ajudou muito no desenvolvimento, assim, da própria visão, né? Do mundo, da vida e do mundo e da filosofia, foi o Abílio Giordanelli. Eu tentei um livro, aí, com todos os textos dele, ele transcendeu em 2004. E ele sempre fazia palestras filosóficas, sempre gratuitamente, para as pessoas, né? Em geral, fazia, eu tinha uma livraria ali, perto das ruínas de São Francisco. Aí, ele convidava o pessoal para ir lá na palestra, e tal, e tudo servia um lanche no final da tarde. Mas, ele fazia palestra longa, começava, tipo, 3 da tarde, assim, no domingo, e até 9, 10 horas da noite, assim, a palestra. Aí, no começo da noite, ele servia um lanche para o pessoal, tudo, né? Dava um intervalozinho e continuava. Depois, ele abria espaço para qualquer pergunta sobre qualquer campo que a pessoa quisesse fazer, né? E daí, cada vez que ele fazia uma palestra, ele escrevia um texto, e dava para mim, para mim, ele falava, ó, você faz, copia numa cartolina e tal, prega em alguns lugares, tipo, na biblioteca pública, num lugar, numa faculdade ou colégio, assim, coisa, onde transita pessoas, né? E ele sempre colocava ali, daí colocava esclarecimentos gratuitos, pelo professor Abílio Giordanelli, né? Daí, tal, e as pessoas iam, né? Tinha uns que gostavam, continuavam, tinha outros que não entendiam, e já paravam de ir. E era uma coisa bem profunda, né? Então, eu sou muito grato, assim, com ele. Daí, cada vez que eu pregava os cartazes, eu guardava, por exemplo, uma cópia daquele original, que ele era super desprendido das coisas, assim, estava interessado em viver e passar uma ideia de vida, né? Até eu cito numa música minha, que eu gravei, acho que no meu CD, 67, que eu falo, assim, de um amigo meu, que falava a seguinte frase, ele sempre dizia assim, é melhor você morrer vivo que viver morto, né? Porque muitas pessoas, que ela não vive, né? Ela está só perambulando ali, automático, então não tem vida nenhuma, né? Então, isso é viver morto. Ele fala assim, não, é melhor você morrer vivo que viver morto. Daí, ele acrescentava assim, quem está vivo nunca morre. Ou seja, né? O seu corpo fica, mas a sua essência continua, né? Então, e daí eu guardava cada texto que ele me dava, quando eu recoria os cartazes, eu guardava um cartaz. Aí, quando ele partiu para outra dimensão, isso foi em 2004, aí eu tinha mais de 100 cartazes guardados em casa. Eu pensei, nossa, isso aqui é um baita de um conteúdo, o que eu vou fazer com isso, né? E me perguntei a mim mesmo, né? Porque ele nem sabia que eu guardava os cartazes, eu nunca comentei para ele. Olha, para dizer que não eu comentei, eu comentei algumas vezes, né? Que eu sempre guardava, assim, alguns cartazes, eu não falei que eu guardava todos, né? Aí, às vezes, ele queria lembrar de um cartaz de tempo atrás, ele perguntava para mim, ah, vê se você encontra aquele cartaz, tal, que fala daquele assunto, tal, tal. Eu pegava e localizava para ele. E daí eu peguei e escrevi à mão cada um cartaz, numa folha, numa folha tipo esta aqui, assim, né? Cada cartaz eu fiz numa folha, assim. E daí eu fiz um livro, até está em uma copiadora de perto da reitoria, onde eu tiro xerox, está lá no digital, daí quando, às vezes, uma pessoa pede, até esses dias eu vendi um para um amigo meu, eu vendo pelo preço de custo, eu falo assim, nesse material, só se pagando o custo, para mim já está ótimo. Daí, eu fiz uma cópia agora, recentemente, com um grande amigo meu, conheci recentemente lá na 15, o nome dele é Marcos Besche, é uma figura muito legal, sabe? E aí, até convidei ele para vir aqui em casa, veio numa fogueira aqui, adorou aqui, cantamos, escrevemos, conversamos, né? Então, eu faço assim, de vez em quando, eu carrego também, às vezes, uma cópia do livro, né? Eu marco ali textos filosóficos, da autoria do filósofo Abílio Giordanelli, né? Embaixo coloca o custo só desse material, tá bom. Aí eu passo adiante, assim, é uma linguagem simples e profunda. Então, ele contribuiu bastante, assim, né? Para uma, para uma mais maturidade, assim, sempre ele falava assim, não, é importante você ir usufruindo a caminhada, né? Então, ele falava, não, temos que caminhar no caminho reto e direto, ele falava isso aí. Ou seja, você tem que ser verdadeiro, não pode sair da verdade, a verdade é que interessa, né? Aí, tal, né? E era uma figura, né? Às vezes, a pessoa discutia alguma coisa com ele, às vezes, ele falava assim, oh, você vai querer discutir agora com Jesus Cristo, né? Porque Cristo que falou, né? Que a verdade é que interessa, e a caminha é pela verdade, né? Se não for pela verdade, você não vai chegar a lugar nenhum, ou vai chegar a um lugar que não seria agradável e nem bom, né? Valeu, Pla, amanhã é espetacular, brigadão, hein, Pla, valeu, abração. Hoje, eu quero levantar E não quero escutar Tanta reclamação Hoje, eu quero ver você Aprendendo a ser Um novo cidadão É um bando que não faz nada Reclamando aqui E eu não quero mais ouvir É um bando que não faz nada Reclamando aqui E eu não estou mais nem aí Seu amor É um bando que não faz nada É um bando que não faz nada É um bando que não faz nada porque na verdade Jesus Cristo ele foi enviado né para vir ao mundo em forma humana né para mostrar ao ser humano a todos nós é como como seria como esse seria um para você viver melhor aqui digamos assim e quando acabar a existência aqui você está em contato com o pai né com Deus né ou seja seu espírito sua alma né vai estar daí como tudo pai ele veio para mostrar o caminho né Livre este lugar de todo o mal Livre esta casa de todo o mal fluido de toda vibração contrária a vida contrária a ti Senhor Foi sempre ligado desde guri né sempre de pequeno já assim natural assim saber a alma uma sintonia assim a compreensão né E daí claro a gente vai com o tempo tendo um maior discernimento né E daí essa música eu busco assim mostrar a minha experiência minha busca né porque a busca nossa deve ser constante porque nós estamos para a gente vencer os maus fluido como fala ali na música e impelir o mal a gente teria que estar numa sintonia com Deus né com ele e quando eu falo a flore de mim que Deus né a minha expressão seja a voz né do Espírito Santo digamos assim no Espírito de Deus né fala do Espírito né que da verdade da vida sempre teve algumas né mas agora ultimamente eu sinto que está vindo mais mais claro essa ideia mais forte essa ideia devido a época própria que a gente está vivendo agora né nós estamos que a humanidade está passando então é um tempo assim que eu sinto que há uma as vibrações cósmicas tudo né tudo e os acontecimentos levam o homem a uma reflexão mais profundamente a verificar mais profundamente a conexão dele como é que está com o superior com o eterno né porque nossa existência é bem simples para compreender ela é uma coisa que passa rápido mas só que nosso espírito não nossa alma a vida continua né nem é importante nós estamos atentos né e daí agora é uma época assim de como é que eu vou dizer de um balanço mesmo assim da pessoa né se esforçar porque tá vindo onda bem bem braba né aí depende da posicionamento da pessoa ela vai para um lado vai para o outro então eu 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 Deus, invoco-te, Senhor, invoco Seu amor. Deus, seja meu protetor. Deus, perdoe minhas falhas, não leve em consideração, meu Deus. Mas não quero vir a monche, nem matar esse orgulho. Mas não quero vir a monche, nem matar o meu orgulho. Mas, fuja do barulho, largue do bagulho. Fuja do barulho, largue do bagulho. Mas no meio da clareira, encontrei um espelho d'água. Que reflete o meu barulho. Se não me larga, eu te largo. O pior barulho é o de dentro. Ele vai onde você vai. Os bagulhos são apegos. Querem te puxar pra trás. Largue do barulho. Fugir do bagulho. Se livre dos barulhos. Largue dos bagulhos. Nesse ciclo vicioso, só se vê com exatidão. Pelo espelho da minha alma, e o que está no coração. Agora eu quero chamar o maior roqueiro de Curitiba. Isso! Não é? Lenda! É vida. É tudo. Porque não é só tocar uma música boa, não é ser um bom guitarrista, mas você tem que ter uma vida do rock and roll. Traz pra gente, pá! Traz pra gente! 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 Entra aqui no meio! Entra aqui no meio! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deus é santo. Deus é possível. Deus é infalível. Santo, santo, santo. Deus é o cabelo. Deus é o cabelo. Deus é o cabelo. Deus é o cabelo. Que espetáculo. Quem está aqui? Porra, eu vou ficar tornando um espetáculo. Não sei o que, meu Deus. Abri mais sim, Renato. Fujar do barulho, larguer do barulho. Fujar do barulho, larguer do barulho. Eu nunca toquei lá, mas tive o prazer de ir lá comer uma pizza. Descultar da companhia, do papo desses caras. E... É tudo uma moçada que ama o que faz e ama rock'n'roll. E é isso. Como que você tá aí, rapaz? Eu amo com você aí, ó, cara. Tom. Masca. Vai lá. Vai lá, vai lá. Pô, o Plá, cara, acho que a primeira vez que eu vi ele... É... Foi, acho que ele tava dando um rolê de bike lá no Centrão, aqui. E, porra, né, cara, você vê aquela... Aquele... Profeta, né? É, aquela figura, né? Profeta, né? E aquela figura, né? Aquela indumentária. De porra, né? Falei, porra... Sandalhona, o violão pendurado. E... E... Daí um tempo depois eu... Eu vi ele na 15 lá tirando um som lá, paramos lá. E, porra, legal pra caralho, né, cara? O cara é... Uma... Uma energia, uma luz, né, mano? Que... Que... Que passa, contagia, né? Isso aí. É, ele traz com ele um... Um... Uma forte... Impressão de mundo, né? Tipo, cara... O mundo é conforme você olhar. E ele não deixa de ter razão. Tanto barulho atrapalha. Minha fala é confusa. Meu pensamento também falha. Teve um festival ali na frente da... Santos Andrade. Que tava rolando um monte de cara famosa e tal. E... Tava uma galera assim. De repente o Ply encostou no poste. E fez uma performance junto com um cara que era de performance de rua. Fala bastante nesse cara. Que moral, que moral. Tem que mildar, né. Tem que ter madrador, que moral. Tem que ter madrão. Que moral, tem que ter madrador. Tem que ter madrador. Tem que ter madrador pra lá. Tem que ter madrador. Ouviar um campo, que é... Somos do lugar, né? istem com... Quando vê o Plá, ele lembra do Raul, tem o João Lopes, esses personagens, esses grandes artistas, poetas. Caipira, né? Conta uma vida caipira. Só que daí depois que você pega, vai um pouco mais a fundo, você vê que cada um tem o seu lance, né, cara? Por mais que se cruzam, né, em pensamentos, em ideias, ideais, né, mas cada um tem o seu próprio... O seu jeito de ver, né? Sim. E a própria identidade, né? Às vezes você se identifica com aquele jeito de ver, você fala, porra, é uma qualidade que te atrai, né? Pô, eu vou curtir isso aí, porque... Queria ser até mais assim, né, cara? Ter essa, porra... Influência. É porque você vê o Plá, cara, a primeira coisa que vem na minha cabeça, assim, porra, é uma palavra, assim, uma liberdade. Tá ligado? Uma coisa, porra, ser livre mesmo. Porque hoje em dia a gente tá, porra, tá preso em tudo, cara. Tudo, porra, tudo, você tem que pensar várias vezes antes de fazer. Começa na gema, né? Começa na gema do tempo, né, o relógio. Porra, daí você fica, porra, será? Na gema do tempo, prende o cara todo dia, o cara... E você fica naquela, porra, será? Será que... Porra, senão, velho, porra. Mas no meio da clareira Encontrei o espelho d'água Um bagulho tão armeio Que a gente puxa pra trás É louco, assim, ele tá sendo prazeroso, né, cara? A gente tem que se encontrar ali Com o tom, né, cara, pra acertar. A minha história é longa, né? Eu tô com cinquentinha, né? E eu vim morar em Curitiba em 79, cara. Eu vim de São Paulo, meu pai Separou da minha mãe Meu pai era baterista de zona, né? Tocava em zona, mas era só final de semana, era farra. E o meu padrasto, com quem eu vim morar em Curitiba em 79 Ele era representante da Som Livre, cara. E quando a gente chegou aqui Ele meio que encampou de Vender os discos da Som Livre Pro mercado de Curitiba, shopping Na época tinha Shopping Center Pinhais Que era a Nexon Carrefour Era o único shopping da cidade Aí começou essa onda de De lojas, né, de disco Aí tinha um monte de rei do disco Aí tinha Magazine, tinha Mesbla, Muricy Todos esses Magazine Tinha loja de disco, né, cara? E o disco começou a se espalhar de uma forma Bem no começo dos anos 80, ali, né, cara? A hora que o troço pegou fogo, né, GG? E o dia com mais visão Livre dos bagulhos Livre dos bagulhos Turca do barulho Libre dos bagulhos Cara, já na primeira, assim, eu curtíssimo, me identifiquei bastante, assim, cara. Me identifiquei até, digo mais, assim, porque parece que tá falando de coisas que eu tô vivendo hoje, assim, também, saca? Tipo assim, quando se fala ali, fuja do barulho, largue dos bagulhos, né, cara? Cada um interpreta de uma forma, mas eu peguei ela de um jeito, justamente esse lance da liberdade mesmo, saca? O bagulho, o bagulho pode ser várias coisas, né, cara? Vários problemas, né? Vários problemas, né, pode ser, porra, pode ser uma droga, pode ser um desafeto, uma pessoa, enfim, cara, a forma que você tá vivendo, então é... Cada um vê do seu jeito. Um, dois, três! Cuja do barulho Largue dos bagulhos Cuja do barulho Largue dos bagulhos Boa noite, Curitiba, quem está aqui? Quem que você tá aqui? Você que trouxe pizza aqui? Não, eu vim comer pizza aí. Como que você tá aí, rapá? Tamo de boa, graças a Deus. Sempre mais aí, cara, o pessoal tá aí, ó. Daí, Mr. Friends. Vitarrista da serigrafia. Daí, tia. Quanto tempo? Então, fazendo isso tudo, desde os anos de 87, a gente tocava quartzes e teses, cara. Que era eu, meu irmão Roberto Franzini, inclusive os piados do Helix, que vem sempre aqui, conhecem a gente, curtiram a gente na época e até tocam música da gente. É uma banda que o Helix fez os arranjos, né? A música em si é de uma banda curitibana dos anos 80, chamada Artes e Teses, que é com o Rogério Franzini, com o Júnior e qual o nome do irmão do Rogério? Beto Franzini. Beto Franzini, certo? Senhor Roberto Franzini. Senhor Roberto Franzini, um grande abraço pra galera dos... Qual que é o nome do Júnior mesmo? José Raulian Jr., conhecido como Juninho. Então, a música Seja Brava é uma música da banda Artes e Teses que a gente regravou com a nossa cara, né? Demos um up na música, né? E é uma música bacana, que sempre nos shows a galera curte, né? E era o José Raulian, que é professor de Educação Física e hoje técnico do Paraná Clube de futsal, cara. É o técnico mais, assim, antigo lá do Paraná Clube. O cara é um baita de um profissional e ele era o baixista e guitarrista e vocalista. E tinha um cara que hoje, eu acho que mora ali no Barreirinha, o Lando. Luiz Orlando Arci. E a gente tinha o Arsias e Teses e ali começou tudo, cara. Se livre do bagulho, fuja do barulho. O pessoal tá gravando aqui, pô. Que legal, hein? Então, né? Eu tô vindo da cidade agora, né? Quer dizer, não, vou dar uma passada lá no meu amigo. A galera tá treinando, então? Que massa. Wagner do Dom Capone. Opa, tudo bem? Gaza Man. Joey fucking homeless. E o Rogério Frangia, que não tem frangia. Talvez, meu irmão. Massinha aí. Que astral, hein? Ah, essa música, na verdade, é o Amarildo, que é meu grande amigo meu. Eu, que toca, já tocou guitarra, várias músicas minhas e também já fizemos várias parcerias junto. Aí, eles, de vez em quando, vai em casa tomar um chimarrão de manhã, ali, prozear um pouco. Aí, a gente tava prozeando ali, a música brotou na hora, assim. Veio do nada. Veio do nada, assim, porque a gente conversa sobre vários assuntos, né? Daí, claro, que no fundo ela tem, assim, uma origem num certo assunto que a gente conversa, que a gente vê o barulho que tá no mundo, né? Tem que fugir disso. Tem que fugir disso. E daí, daí, olha, isso foi o principal da letra ali. Aí, depois, eu acrescentei o barulho interno também, que é o pior barulho é o de dentro. É o da gente, né? Porque daí, tudo onde você vai, o barulho vai contigo, né? Mas no meio da clareira, encontrei o espelho d'água, que reflete meu barulho, se não me larga, eu te largo. Tô curtindo aqui o baixo que tu colocou na minha música, tá muito bom, amigo. Adorei, viu? Tá muito especial. Gostei bastante. Então, a música surgiu assim. Vamos fazer, então? FUJA DO BARULHO Quantas vezes você acorda com a porta no pescoço? Se você tá perguntando o que é o bagulho, o bagulho pode ser qualquer coisa, né? Qualquer coisa, né? É que nem fala na parte da letra. Os bagulhos são apegos, né? Tudo aquilo que a pessoa se torna dependente ou apegado, é um atraso, é um bagulho, barato. Good morning, Curitiba. Com quem eu estou aqui? Se não é... Gaza mero. Vou deixar o óculos primeiro. Por aqui. Quer que eu ponha ou você tá pondo? Tá legal aqui? Tá escapando. Você tá meio careca, hein, cara? É, teu cabelo é estilo piscina. Você acha que você vai ser... Conhece o cabelo estilo piscina? Não, tô ligado nisso. Tá cheio, mas dá pra ver o fundo? Parece que dá pra ver o fundo agora, hein? Outro dia eu tava querendo catar lixo lá em Fernando e Noronha. Olha... Me coloquei de voluntário pra catar lixo em Fernando e Noronha. Que legal, hein? Se me chamar eu vou, cara. É, porque... Imagina viver esse é pra lá. É, o mais importante é a experiência, né? Você sair pra uma coisa que você nunca fez, né? É, e cuidar da mãezinha, né, cara? Mãe natureza. Mãe natureza, sim. E eu me identifiquei demais com essa letra aí. Não sei se é o que eu tô vivendo também no momento, buscando também. É... Cara, muito louco, né, velho? E o Plá tem disso, né? Essa liberdade, né? Essa... Porra, não ter esse apego, né, cara? É, só... Porra. Mandar ver a coisa ali pra que cada um se espelha, né? Que ela é um conteúdo filosófico. Todo mundo recebe essa energia, né, Plá? É uma energia ampla, né? Você pode transformar ela numa ruim ou numa boa, né? Trabalhar os pontos, dissipar ilusões, pois as ilusões causam tropeções. Todo mundo tem que fugir do barulho, ó. Do barulho externo e também do interno. O interno é mais importante, inclusive, né, Plá? É, o interno é pior que o externo. Tem que fugir mais ainda do barulho interno. Então, vamos lá. Já no barulho Tantas vezes você acorda Ou acorda no pescoço Tantas vezes você sofre Porque não quer largar um oço É tão difícil concentrar Tanto barulho atrapalha E a fala é muito sursa Porque o pensamento também falha Fuja do barulho Fuja do barulho Largue dos bagulhos Fuja do barulho Largue dos bagulhos Eu quero ir pra longe Me livrar desse barulho Mas não quero vir a monche E matar esse orgulho Eu quero ir pra longe Me livrar desse barulho Mas não quero vir a monche Vamos lá no GG Fazer uma surpresa O importante é estarmos satisfeitos Ela é ótima Você vai gostar muito O importante é sermos satisfeitos O importante é estarmos satisfeitos O mais importante é sermos satisfeitos Caso no presente momento Em que você esteja Insane de frente Em que você esteja O pedaculo quem que tá aqui ó Olha eu vou de frente, compreende? Olha O pedaculo quem que tá aqui ó Vamos fazer uma surpresa pro GG Beleza que você tá aqui ó Nunca sou filmado Nunca sou filmado O que que eu tenho que fazer aqui? O Plá cara, a primeira vez que eu vi ele Acho que eu era criança Passando uma 15 ali Muito tempo né Muito tempo desde 84 É isso mesmo Então Tinha uma época que eu passava assim Olhava Pô Será que eu falo com ele? Será que eu não falo? Aí um momento falei Comprei o disco Eu me lembro mais E eu lembro que a gente começou A ficar mais amigo ainda Quando eu comecei a produzir O Diego Raimundo Que tocava na rua ali no Bondinho Ficar ligado Ficar ligado e deixar fluir O amanhã tem suas próprias intenções O Plá foi convidado num festival de música de Santa Catarina Para participar Porque ele tinha essa relação com o Diego O Diego é de Santa Catarina E o Diego convidava o artista de Santa Catarina Lembra dessa? Aham É Exatamente Nós ficamos lá no portão Isso Aí o Plá falou Não vou lá fazer a abertura Não sei o que Eu falei Não Plá É só pra você cantar Numa música como convidado Aí eu falei Não Mas a sua ideia de fazer a abertura é boa Vamos fazer o seguinte Vamos colocar você na entrada Expondo o teu trabalho Fazendo tua música Quem que você acha? Top? Top? Foi ponta firme Foi lá Foi muito legal aquele dia E eu lembro bem daquele dia Foi um dia legal Foi muito astral Mas a gente já se conhecia De um tempo já É Mas aí eu acho que ali mais ou menos A partir dali que você começou mais Começou a fazer uns projetos Projetos Ter compromisso Com A liberdade É o que Mesmo De verdade sacia E aí o que que você achou dessa nova música do Plá? Essa é boa Ainda não tá certo, Ressal Vou fazer ele não, Ressal Ter compromisso Com a liberdade Não, na verdade ela Eu comecei a compor ela na quinta passada Então ela tem uma semana Daí eu dei mais uns retoques durante a semana nela Daí hoje já gravamos aí O importante é estarmos satisfeitos O mais importante é sermos satisfeitos É, sábado eu convidei o Capita pra vir Ele vai fazer umas baterias Algumas músicas aí, né E também o O Brito Falou que vai vir E o Carnão foi um cara que comprou muito disco Da Franzine Records Que eu montei o selo aqui em Curitiba Em 90, né Já influenciado por essa história Trabalhava como uma distribuidora de disco Da CB Discos Era uma distribuidora de discos e loja de eletrodomésticos Era do estado de Santa Catarina Era de Lages a matriz Mas eu trabalhava na filial aqui Eu cuidava do depósito pro Claudio Junto com mais um time que fazia o controle de estoque lá E era eu, Daniel Mas uma galera que trabalhava comigo lá E meu irmão era representante lá E cara Eu tinha essa experiência de trabalhar na distribuidora de disco Quando eu saia eu falei Cara, eu vou montar a minha própria gravadora Eu sabia como é que funcionava Eu sabia como é que chegava nos caras grandes E cara, ali a gente tava vendendo só pros peixão, né Falei, vou montar o selo Aí montei o selo Cara, no peito e na raça, Gigi Eu vejo os vídeos da... Das tuas... Filmagens, dos teus trabalhos Dos teus documentários, né Das tuas músicas Tudo que você produz Cara, acompanha Pô, eu sou fanzaço, velho Tô muito feliz de estar nesse lugar aqui E cara Porra Isso aqui não tem nem o que falar, né Vamos falar de Brasil aqui Rio Grande do Sul Defala Educai e Companhia Castor Daut Uma moçada da pesada Na época eu ia nos shows do Beja Força aqui em Curitiba E o Beja abriu Ou tocou junto com o Defala algumas vezes que eu lembro Ou noites em que o Defala tava aí E a galera do Beja Força tava curtindo Eu fui numa noite assistir o Beja Força e cólera Lá na... não é Rio? Da Federal Como que foi? Cara, esse show foi uma loucura, cara Cara, foi um showzaço, showzaço Cólera morreu, velho E foi uma noite punk assim Pra... pra... Pra derrubar o... o telhado, né E eu tinha... Eu trabalhava com o Nelsinho Que era da RG Era uma distribuidora na frente da sua cidade de 13 de Maio Lembra da 13 de Maio? Então, a 13 de Maio teve um show do Ratos de Porão e Abaixo de Deus também Na porta do meu escritório Aí eu saí do trabalho e fui direto Então, cara, eu... eu vi isso aqui, ó Defala, cólera Aí, ó, Beja Força aqui em Curitiba Pô, quando cheguei o Beja Força tava moendo, né, cara Eu ia no... no shows A gente sempre foi fã do Rodrigão Do Renatão, do Ferreira Sempre foi um cara muito... É... Assim, muito simples, né Pra se aproximar deles O Mola, o... O Gueto Todos os caras que passaram Rosinha Todos os caras que passaram no Beja Força O Valmor Cara, tudo gente boa, assim Tudo amigos Até hoje A gente conversa A gente tá sempre junto E... quando os caras tem produção Os caras mandam pra gente ouvir E a gente ouve E dá opinião E... Tamo sempre junto, cara É uma loucura Que mais que você tem de louco aqui? Ó, cigarras, hein Essas são daqui, né De Curitiba Maravilhosas Então... Pô, cigarras é um... Impressionante, né, GG Na fase que nós estamos agora Um som como... Esse aqui é um troço que não tem explicação, cara É um... É uma elite do que se tá fazendo nessa... Nessa área, né Ó, cemitério de elefantes Essa coletânea eu vi o lançamento também Foi essa aqui e essa aqui do solo, né As duas que saíram uma atrás da outra Essa aqui foi a última Essa que tem abaixo de Deus Opinião pública Mas nessa cola aqui Quando eu lancei, ó O Senhor do Franzini Records Eu lancei uma coletânea chamada... É... Chima Rock Chima Rock 1 E ainda tá inclusive no Spotify Esse disco, pode procurar Chima Rock 1 É... Tem opinião pública gravando uma versão Cara, maravilhosa de... Deixa eu lembrar o nome da música deles, cara É... Quando teve cair de costas jacaré Pensei estar tudo pantanal E aqui na hora Os trogloditas que tem a fama de matar Gente é a natura, os animais E a tua pele virando a bolsinha O Arnaldo, cara Pô, gênio da música nossa aqui, né Então, cara Quanta coisa boa que aconteceu aqui, Gigi Pô, e muitos discos maravilhosos, né Esse vinil do Beija Força eu ganhei do Renato também, cara Pô, aqui tem uma versão de... Eu não sei se... Pô, Gigi Perdão, pegamos, pegamos Pedro me passou por telefone, então Uns pedaços assim da letra, né Eu falei, né Principalmente essa parte da... O mundo tá com pressa Eu tava no café do lado do bondinho Você não tava no centro É... Ansiedade na cidade Ansiedade na cidade Daí eu peguei e rabisquei ali Aquilo... Os pedaços ali que você falou Aí cheguei em casa e Fluiu o resto com uma letra Música e tudo, né Acrescentei mais umas coisas Acabou ficando uma música boa, né Você já jogou? Onde é que tudo isso vai dar? Ansiedade na cidade Até a mocidade tá se afarvalhar Ações que fez tempo atrás Aí, tá com a vocal ótima e claro Tá legal, né Comenta da terceira O importante é estarmos satisfeitos O mais importante é Sermos satisfeitos Então eu devolto lá Não, veio quando eu vim morar pra cá 2010 E deve ter sido em 2010 mesmo Que eu comecei a conhecer a cidade O Plá tá no centro, né Deve ter sido aquele momento Alguém falou pra mim dele Não me recordo É... Mas... Parece que eu já conhecia Sermos satisfeitos O mais importante é Sermos satisfeitos Sermos satisfeitos Aí a gente gravou duas descidas Daí eu subia com a bike, né Porque pra ele trazer a bike dele Então a gente descia, gravava A gente descia, desceu de carro Que clipe que é esse? Eu não lembro Maluco da serviço Pois ele não é omisso Mercenários querem lucro Por isso desviam do maluco 3 Festival Plá A gente montou o Festival Plá É, o primeiro ia ser Nas ruínas de São Francisco Tava tudo esquemado Mega festival Mega festival Com um monte de artistas Acho que mais de 20 artistas Iam participar Aí veio o coronavírus Ia ser ao vivo ali Nas ruínas de São Francisco Aí justamente no final de semana Que nós íamos fazer o festival Já tava divulgando Brecou tudo Essa tal de pandemia aí Pronto Daí tivemos que fazer o festival Pela internet Pela internet Nós fizemos três Pela internet É Fizemos três Agora vai ter o quarto É E aí vamos ver se dá De fazer ao vivo Agora é tempo de entender Que a busca é uma só De tratar o sonho Desviar do que for nó É muito simples A gente às vezes Sintonizar Um equilíbrio melhor Do que for nó Do que for nó Do que for nó Pela internet O que for nó Do que for nó Do que for nó Do que for nó É um momento É um momento aí que talvez Também tô participando Tô vivenciando isso aí Tentando controlar um pouquinho mais Mas o importante é É o rock and roll né A essência de tudo E vamos continuar aí Propagando essa belezura aí Que é o rock nacional E vamos pôr uma percussão nesse som E ver o que vai acontecer E gravar uma música que faz parte aí do conteúdo dele né Da história dele e tudo mais Pra mim é gratificante fazer um som aí Junto com o Plá E é isso aí Gosto pra caramba Botar a percussão E junto com o rock E a essência é o rock Ah é Pra mim é fácil Porque já tá interiorizada a ideia né De mim Por exemplo eu escrevi a letra dela Quase toda a letra eu escrevi Na vinda lá do centro até aqui a tua casa Na quinta passada Até que tinha comentado com o Sede Leve Que eu tinha Rabiscado uma música nova né E daí depois eu só dei mais uns retoques na letra E daí hoje já tá aí no discão aí E a mesmo É a verdade Ter compromisso Com a liberdade O que sacia mesmo É a verdade Mas então tá, valeu GG Até na outra quinta então Um abraço Valeu Cláudio Até a próxima Valeu Vai muito Veja lá na página Ah eu vou ouvir ficar lá Vou dar uma volta ali Pelo São Lourenço Valeu GG Fuzar do barulho 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 Tanta gente você acorda Com a corda no pescoço Quantas vezes você sobe Por que não quero atra o osso É tão difícil concentrar Tanto barulho atrapalha Minha fala é confusa Meu pensamento também falha Good morning Curitiba, que espetáculo Quem está aí, Paul? Tenha sangue bom Daê, rapaz Quanto tempo, olha como que você tá Tá magrão, cara Mais bebida, legumes Frutas Entra aí, como que tá as coisas aí E aí, entre, entre E banho, de preferência frio Bem, eu sou o Capita, Cristiano Cavanha Sou Batera Vim aqui hoje fazer com o Clavo Meu amigo Clá Foi, acho que, do Psicodália Assim, que eu troquei uma ideia com ele Em 2008 Foi por aí, né Ele tocou em vários, acho que em todos Num encontro na rua Eu falei pra ele, ah, que tava fazendo um som Na época, eu fiz uns shows com o Trilho Daí eu contei pra ele, ah, pô, você não quer Tocar com a gente lá no Psicodália? Pô, foi o último Psicodália, né Pô, foi o último Psicodália? Pô, foi o último Psicodália? Good morning, Curitiba! O Rob, você já tava preparado pra câmera? Tô me preparando pra tudo Andrei Andreata Um dos maiores guitarristas do Brasil ou do mundo Daudeus, né? Cara, aquilo lá foi muito louco, né Foi tipo um mantra ali, né É um mantra, né, cara E todo mundo, de repente, cara Pô, se conectou numa energia Eu tinha acabado de chegar, inclusive Aí, pô, tinha chegado, tava naquele Tava ali, legal e tal Mas, pô, quando entrou aquela música ali Parece que pegou a parada E, cara, o som começou a fluir Essa aí a galera começou a se conectar Que ia ser a parada da música, né, cara Plá e seus pequenos milagres O que que tem aqui dentro? Que coisa mais louca que tem aqui dentro Vamos ver quem que vai ser o maluco A experimentar uma coisa como essa nessa vida, hein Alho, o negócio tá escrito alho Come on! Good morning, Curitiba Consegui passar por ali, mas tô exprimido o lugar Tudo bem, beleza? Como está, Plá? Salve, boa tarde Andrei Andreata Aí, capitão Capitão, Cristiano Beleza, meu amigo, quanto tempo, hein? Que astral, hein, Capitão Que bom que tu veio, né, meu irmão? Massa! Foi isso aí, mais uma obra que tá saindo aí Meu amigo aqui vai participar também Vai fazer uma guitarra Aí vai ser muito bom Esse dia que você gostou muito daquele manto, aquele dia Aquilo lá fluiu, conectou todo mundo, né, cara? Foi assim que eu... Aquilo lá foi muito bom Foi da alma mesmo, do coração, né? É É naturalzinho É, e ele fala pra tomar sem álcool mesmo É, porque é mais... faz mais bem pra saúde da pessoa, né? Porque eu parei mesmo de tomar essa história de álcool, chega, né? Porque, por que que você vai tomar uma coisa que vai, além de prejudicar teu organismo Vai deixar você tonto? É ruim, né? Daí eu tava na rua, né, tocando E ela começou a falar um pouco da vida dela, uma amiga da gente, né? E daí ela falou que, nossa, que ela passou por situações assim que ela nunca imaginava, né? Mas que ela conseguiu, pouco a pouco, ir superando, né? Que ela sente que tem muita coisa ainda pela frente, né, pra vir Aí eu falei pra ela, não, escuta aí a primeira música do meu, que eu... Uma música, aliás, que eu falei que eu vou tocar, que tá no meu disco novo Que eu tô gravando lá, num amigo meu, tá, no GG E ela falou, ah, nossa, toque Daí eu toquei essa música, mas ela desatou-se em plantos Daí depois acabou a música, ela falou, nossa Eu nunca imaginava que eu via a música tão... bateu tão bem, assim, comigo, né? Foi tudo na loucura, né, cara? E na necessidade também Muito engraçado, cara Muito engraçado fazendo um negócio de papo Ela é pública, olha que legal Ele parece... Aquele negócio que põe no remédio Faz sorrisar De laranja, né? Ficando nascendo, parece Good morning, Curitiba, que espetáculo, né? Nós estamos com quem nós estamos aqui Estamos na pequena garagem que grava E vamos ver o que a piazada está aprontando aqui Olá, é um milagrezinho que você está preparando? Esse é um japa-mala, eu vou acompanhar Ah, é um japa-mala Deixa eu só dar mais uma... Uma... Tem que... Tem que dar uma aquecida nos cabos? É, porque ela está meio parada, eu acho Como que está aí? É, eu puder tirar só um pouco da guitarra Para mim, quer dizer... Tá, eu vou abaixar ali então Beleza Para mim, filho Nossa! Porra do caralho, hein? Júpiter Maçã, é isso? Ah, boa! Né? Porque ele leva um cara nos shows ao vivo Às vezes, né? Estamos gravando Aí eu liguei para ela e falei Cara, eu vou comprar essa guitarra aqui, cara Ela, ah, não, porque não sei o quê Você vai ter que falar com o meu pai, não sei o quê Daí eu vou aí falar com o teu pai também Então eu cheguei assim, ó Já cheguei com a grana aqui no bolso Falei, cara, eu vou lá para comprar Não vou sair de lá sem comprar essa guitarra Aí eu falei e tal, não sei o quê Não, acertei o negócio lá Botei o dinheiro, peguei a guitarra Está aqui, ela aqui, ó, maravilhosa Botei aqui uns Fender Tex-Mex Para dar uma abrilhantada no som E quando você pega um instrumento, cara Ele é teu, você sabe como ele é teu E quando você pega uma abrilhantada no som Baião, chachado, forró, rock, foi de tudo um pouco Baião, chachado, forró, rock, foi de tudo um pouco Baião, chachado, forró, rock, foi de tudo um pouco Baião, chachado, forró, rock, foi de tudo um pouco Baião, chachado, 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 chachado Agora tá subindo os letreiros Ó, vamos lá, tá subindo os letreiros Esse cara, aqui Subindo os letreiros agora Esse cara que fez isso aqui, esse cara que fez essa parte aqui Esse aqui foi esse cara aqui, esse cara que me deu VENTAI Esse aqui passou, ele fez aí, também legal Esse aqui passou ali, mais ou menos, esse cara é da hora Deus, Deus, invoco-te, Senhor, invoco o Seu amor. Hoje, Ricardo Maranhão conhece, já ouviu falar, o homem da encruzilhada do blues. Cara, o Ricardo é o gênio da guitarra, esse cara vai fazer provavelmente uma coisa maravilhosa. O que que se trouxe de som aí pra gente ouvir? Cara, isso aqui é uma coletânea do Senna Underground, que foi produzida pelo Edgar, lá do Senna. São várias bandas de Colombo, Curitiba, várias da Senna, e o Eletro Silvino na época colocou duas canções aí. Quando que foi essa coletânea? Cara, se eu não me engano, 2017, não, 2014. 2014. 2014, ela foi lançada em 2015. Rodou bastante, né? Rodou essa coletânea pra caramba, hein, cara? Foi, acho que uns 2 mil, 2 mil unidades. Nossa Senhora! Pela Senna. E esse aqui que é? Esse aqui é produção de... o lance é o seguinte, essa banda aqui, ela se classificou em dois School Rock, 96 e 97. que School Rock foi o maior festival de música independente que o Brasil já teve e a nível de investimento. E aí a produção é do Paulo Teixeira, guitarrista do Blindage. Mas passou por essa banda, pra você ter uma ideia, na guitarra passou Maurício Steinberg, que é aquele cara que saiu na RPC esses dias, que fez uma cirurgia na cabeça, tocando violão dentro do... Pode procurar por ele. Então, já passou por essa banda, já passou por essa banda Léo Mariste, que tocou com o Thiago York, toca agora com a Ana Vitória, que é da... do... digamos assim, do métier de... 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 artistas em ascendência, a galera que tá no auge, assim, sabe? E a Ana Vitória fazem show pra caramba, fora do Brasil, Portugal e tal. O Léo também, Léo Mariste, já tocou nessa banda. Vamos dar uma vida ali. E aí, cara, em 1998 eu assumi a pré-produção e os caras estavam sem banda, são dois caras de Paranaguá, o Celso e o Alva. E aí eu falei, cara, o Eletro Subino vai ser banda de apoio. Aí nós fizemos a banda de apoio, fiz a pré-produção e gravamos com os caras esse disco aí com produção do Paulo. Esse aqui então... Cara, esse disco aí é um... É uma obra. É uma obra-prima pop, né? É uma coisa de pop. Esse aqui é o Septon Classics, que foi o último de blues, inclusive eu trouxe um pro Maranhão também de presente, que é o Igor de Porto Alegre, o Igor Osmar e o Oscar aliás, que toca várias bandas de blues aqui em Curitiba, né? E eu e o Igor que é de Rio Grande, na cidade do Rio Grande do Sul. É lá da cidade dos Caruso, lá do Glauco Caruso, do Emerson. Girou um monte de roqueiro eles lá, né? Isso, aí a gente juntou e fez esse trio de blues, que é um trio antigo já do Oscar, né? Que era o Septon Blues. E aí nós fizemos o Septon Classics e gravamos esse disco aqui. Então esse disco é um disco de blues recente, 2018, 2019, também foi a última produção que eu trabalhei. Pô, a impressão ficou boa, Pacas, essa impressão aqui, né, cara? É, não, isso foi... Depois você tira o CDzinho dentro, você vai ver tudo. Aí essa aqui é uma banda de São Paulo. Que que é? Metalzão? Metalzão pra caralho e a gente trouxe o show deles. Noar? Isso, No Way. No Way. A gente trouxe o show deles daqui, na época, com Sepultura, com Project 46. E eu fiz a produção e aí esse CD chegou aqui pra mim, pra divulgação, né? E aí eu falei, pô, como eu tenho um monte lá, tem que trazer pra você, pro teu acervo, né, cara? Isso aqui é uma galera de hip-hop, rap e música. É mesmo? Que é de Minas Gerais, Verso Venenoso também, eu ajudei a fazer divulgação aí. Pô, tem o seu acervo ali. Coisa pra caralho, isso tem coisa pra caralho lá. E os Estados Unidos tem cópia disso tudo aqui? Tem um cópia, isso aí é tudo pra você, por exemplo. Você lembra que você se desfiz dos teus vinis, né? Cara, eu me desfiz dos vinis, saca? O que que você achou desse aqui, ó? Cara, é um espetáculo. É a Helis, né, meu irmão? Pô, cara, a Helis não tem nem o que falar. Inclusive eu não adquiri o meu ainda, mas vou adquirir na Monstro. Bonito o material que ficou, né? Bonito, cara. Tudo perfeito e a história da Helis é uma história que cruza com o meu trabalho, né? Eu fui o primeiro produtor da Helis Público em Curitiba. Aí eles começaram, né? Então, tipo, eu tenho uma relação com o Fábio, assim, de muitos anos de convivência. Então, isso pra mim é um presente, né? Eles estarem nesse nível aqui, de vinil, de livro. Inclusive eu comprei o livro, só não comprei o vinil. Abre, abre pra nós dar uma olhada como que tá aí, ó. Esse é o livro? Esse é o livro, eu acho, recebi pelo correio. Hoje recebi, hoje não abri ainda. Vai ver que é uma droguinha da boa, hein? Não sei, né? Se for a gente usa ela. A gente vai chegar a cogumelo por aqui. É, tá aqui, cara. É ele mesmo aí, ó. É ele mesmo, cara. Um livro bacana. Você sabe quem escreveu? Quem que fez esse livro? Foi o Marcelo Dallegrave e a Melissa, né, cara? E as ilustrações do mesmo ilustrador da época do disco, né? Ah, é mesmo? Inclusive no dia do lançamento. Vou abrir aqui. No dia do lançamento eu tava lá no Nina, não fui no... No lugar que foi, né? É, eu não fui lá no Onca, que foi o lançamento do vinil e do livro, mas fui no dia seguinte no Nina, que foi o lançamento do livro, né? E ficou pequenininho, o livro de bolso assim, né? É, de bolso, mas cara, foi um espetáculo. Que legal, hein, cara? E aí, cara, olha que bacana, bicho. O cara tava autografando, os dois autores, o autor e a autora, e o ilustrador fazia uma ilustração e dava um autógrafo. Então, quer dizer, todo mundo que foi lá conseguiu uma ilustração inédita do cara, entendeu? Entendi. Então eu tenho um belo. É isso aí, o ilustrador Guilherme e os dois autores, né? Cara, conta a história dessa fase da Helles, né? Que é uma fase, digamos assim, áurea, né? Eu entendi. A Helles reassumiu a postura de começo de carreira, porque desde que eles perderam o Daniel, eles viraram um trio. Entendi. Depois eles viraram um quinteto, aí a hora se apresentava como quarteto, até que de repente, depois da Universal eles... Acabou o contrato com o Universal, eles, não, vamos... Então você tem que decorar todas as combinações até o final aí, pô. É... É algo na minha mentalidade de músico, é algo que quando você tem feeling, já conhece o som de cabo a rabo, você faz. Mas quando você pega na onda, demora um pouquinho acertar, porque é... Plá chegando então a isso? Grande, Plá. Como que tá esse dia de sol? Opa, tá ótimo hoje. Tudo bom, meu amigo? Olha quem está aqui, prestigiando. Grande Mestre. Salve, beleza, meu amigo? Beleza, Plá. Como está, meu irmão? Rogério, e aí, Plá? Aguentou esse sol aí? Você gosta do sol ou gosta do frio? Ah, eu gosto dos dois, mas eu gosto mais do sol. Quem não gosta, né? É uma pilha, né? É. Estou ouvindo aqui a música nova, que é bem recente, mas ela ficou muito linda. Olha, um pedacinho aqui. Segurando no colo, está escorregando. Ah, você quer uma alça? Pô, você tem uma? Tenho, tenho. Porque hoje eu não trouxe nada de baixo, irmão. Boa noite, Curitiba. Foi um espetáculo. Você viu que já ficou com a câmera na cara. Como que você está aí? Estou, estou bem? Estou bem. Chegou teu ídolo aí. Ele é teu ídolo? Estou bem? Entrevista durante a gravação. Para. Oi, que legal. É ele que eu encontrei na rua? Eu moro ali na João Alberto, ele passa sempre ali. Acho que para 15 minutos. Eu vou de bike ali e encontrei com ele. Porra, a gente sempre se encontra ali. Satisfação. Depois que eu conversei com você, foi coincidência ou foi... Foi coincidência, eu comprou, né? Daí eu comprei. Até tem que fazer... Eu tenho que pagar o teu CD. Eu comprei o CD dele, o 70. O 70. Hoje eu acerto. É uma sincronia. É uma sincronia, sabe? E aí, meu? Porra, esse cara aqui também, olha só. Meu Deus, meu irmão. Rock'n'Roll é isso, cara. É assim, meu irmão. Fez três takes. Dá para aproveitar muita coisa ali. Se precisar melhorar, a gente melhora. Faz quatro. Gostei da camiseta, hein? Fener. 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 Então, ela é uma canção bem... Você tem bastante sensibilidade nela, assim. Eu pensei em colocar umas guitarras meio viajantes, assim, né? Sim. Uma guitarra meio... Navegando, né? No marzão ali, né? É, umas guitarras com uns belês, talvez uns negócio... Umas frases de blues em cima também. Vamos ver o que você... Espero que você goste. Vai ficar ótimo. Espero que você goste. O blues, ele tá crescendo muito aqui em Curitiba, cara. Graças a Deus, assim, é um estilo que... Que graças, assim, muito... Os festivais de blues que estão rolando, né? Inclusive, vai ter o Curitiba Blues Festival em novembro, né? Dia 11 de novembro, ali na praça dos Três Poderes ali, né? E... Acredito que vai ser ali, não tenho certeza. E vai ter o festival de blues em Antonina também, dia 15. Começa dia 11, parece que vai ter dia 15 de outubro. E... Tem o Mud Slide Blues, que é uma banda foda de blues em Curitiba aqui. Do Paulo Horácio. O Paulo Horácio, inclusive, que é um cantor foda da cena punk, né? De Brasília, junto com o Renato Russo, aquela galera toda, né? Ele era dessa turma aí. Se não me engano, né? Então, nós temos uns caras muito foda aqui em Curitiba, né? A galera, assim... Good morning, Curitiba! Quem que está aqui? Uau! Agora não é só o Carvão, o Teco, que late você também? Ah, uau! É isso? Foi bem? Foi bem? Volte ver, meu. Cara, o bonezinho da Cruomanic, né? Porra, anos 90 pra caralho, acho que eu adoro isso. Né? Ou é anos 80, sei lá. Eu adoro isso aí, velho. Eu já vi que você toca bateria assim, blues. Então eu não sei, cara, o que que você é melhor do baixo ou da... Eu não vou falar. Cara, o cara fica bravo comigo. Eu gosto dos dois instrumentos. Com o mesmo amor, cara. Juro pra você. Tanto do baixo quanto da batera. Qualquer um que eu executar, eu farei com a veia, alma, sangue e tudo, cara. Porque a coisa que eu mais amo é a música e rock e roll. Baixo e batera é a cozinha. É a base de tudo. É o que segura todo o balanço do trovão. Então tem que... Tem que tá, né? Ou se você tá tocando um, você tem que lembrar do outro. Se você tá tocando outro, você tem que lembrar do um, cara. Tocamos... Como que era? A gente tocou a do... É... Não é o Moore James, do... T-Bone Walker lá. Stormy Monday. Stormy Monday. E... Acho que foi uma só, né? Stormy Monday. Daí é um... A gente fez uma versão slow, assim. Daí ele solou, depois eu solei, assim. Good morning, Curitiba. Que espetáculo. É o Mário novamente, aqui. Ei, chegou tranquilo aqui? Chegou tranquilo. É longe, né? A tenda daqui ou não é? É mais ou menos. Mas aqui é a minha área também. Já morei aqui no São Lourenço. Mas a tenda e a pequena garagem são conectados de alguma forma, né? A gente tem vindo pelo subterrâneo. Tem uma caverna escondida. Ei, estamos fazendo entrada de volta, cumprimentar de volta. Boa, Mário! Cara, veja os bluseiros dos anos 30, cara. Não tinha sentido nenhum, mas era maravilhoso, né? É bem, 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 bem. É tudo assim. É tudo fora, meu irmão. É bem, bem, bem. Bom, vamos chegando às 500 bandas já ainda. Putz, que legal, meu irmão. Também. A tenda é maravilhoso, ó. Porra, eu fui uma das primeiras bandas gravando há 40 e pouco. Primeiro ano ali, quase. Primeiro ano. Mas tem o... Foi o último registro do Ederson, meu irmão. Pois é. Tá lá a assinatura dele lá, eu sempre vejo. Já tá acontecendo, só a gente tá conversando, citando nomes, já... Já vem músicas na sua memória, você já lembra de riff, já. Ei, você já tem discos com o Plá. Como que foi os discos antigos? Sensacionais, como sempre, né, cara? E Deus tem um lugar maior em minha vida que qualquer pessoa ou o mundo possa ter. Ele é o autor dela, ele sustenta ela, ele é o sentido dela. Ah, eu tava falando agora há pouco pro Plá, né, que nós como compositores e músicos de Curitiba, a gente tem, assim, muita gratidão ao Plá, né, pela determinação e sensibilidade dele de ter começado a cantar as músicas dele no final dos anos 70, é isso? É, no começo de 80. No começo de 80, né. E ter continuado por todos esses anos, porra, 40 e poucos anos aí, né, cantando. Com o objetivo, né? Com o objetivo, né, de lançar os seus discos e as poesias dele, né, também. E no centro de Curitiba, pras pessoas poderem consumir, né, esse trabalho, né, autoral, né? Então, o Plá é uma referência pra gente, assim. Um exemplo pra todos os músicos que quiserem falar, se eu quiser viver de música, eu posso. Ó, o Plá vai lá, toca, faz seu som, vende seu CD e vive de música, na paz, do jeito que quer, tá ligado? É o estúdio lá e eu toco também na noite aí também, mas isso, né. E a Líria também trabalha junto lá, a gente soma, ao trabalho dá pra viver tranquilo, tranquilo não, né. Alguém perguntou pra mim, uma vez na rua, né, opa, você, você vive disso, né? Sempre, sim. Eu falei, não, não vivo disso, eu vivo isso. Ah, que legal. Aí a pessoa foi embora, né? Não, porque você, vivendo o que você faz, você faz com gosto, né? E sempre vai ter um resultado positivo, assim, um retorno positivo. Claro, sim. Agora, se a pessoa ficar ali, encasquetando ali na coisa, muito malhando, assim, racionalmente, buscando mais satisfação monetária, ele se atrapalha muito mais. Claro, sim. Agora, quando você postar mais uma realização ali, você passar uma ideia, passar uma filosofia, fazer com que o outro ouça a tua música e, de repente, ele goste da sua música, é muito legal isso. E daí, e a parte financeira vai vindo, ó, né? Tava falando a questão assim, não, que às vezes a gente fica meio chateado com o autoral, é que justamente o Plá, ele faz o autoral há tantos anos e ele traz essa força pra gente. Apesar de eu conhecer, assim, o Plá há pouco tempo, né, pessoalmente, hoje que a gente tá se conhecendo melhor, né, que a gente só conversa, às vezes, na rua, né, e ele tá passando e tal. Tá trabalho, né? Exato. Mas eu já conheço o trabalho do Plá faz muito tempo e essa referência aqui, né, que nem vocês estavam falando, ele é pra gente, porque ele tem essa determinação de cantar as músicas dele e pronto, né? Salve, meu amigo Rodrigo, passa! O cara é que chega com a mesa pra dar pro Gigi. Ele não quer, mas eu dou mesa pra ele. Mesa! Mais uma mesa pra você. Minha sogra te ama. Eu não produzi porra nenhuma. É, a gente fez dez episódios, né, Gigi? Esse é o décimo, né? Hoje é o décimo. É isso? Eu queria comprar também. Cara, quando você quiser usar o equipamento, velho. Tá gravado? Tá gravado? Não, o Germano do último show que quebrou uma guitarra, queimou uma guitarra. Mentira. Tinha aquele show que você fez do Jimmy. Ah, não, o Germano, eu pensei. Ah, tá, é outro. Não, e aquele que... Outro Germano. Que show que era aquele que você fez? Ah, não. Ah, tu vai pra lá, é verdade. Vai pra lá, né? Não, mas pode ficar aqui. Ei, que qualquer... Era um show do Jimmy Hendrix, que eu tava tocando antes do Fabio Elias, que ia tocar com o The Who. E daí foi igualzinho lá quando o Jimenez tocou fogo, que ele falou, ah, tem que tocar antes de tocar fogo. Jura que foi mesmo? Uma coisa. Bateu isso, cara. Com bagulho assim. Tem que chegar quebrando já. Isso aí. Tem que chegar quebrando já. Quem que chegou aqui? Conhece esse aqui? Conhece o Sandro? Mô, acabamos de tocar lá, não. Veio, onde está? Aí, veio. Ele vai gravar uma música do Plá agora. Massa, massa. E daí você vai presenciar, ele gravar essas músicas tendo o Plá do Plá. Ele passou umas bateras do Plá pra ele, não dá. Pra mim não dá. O Mário veio gravar aí, não dá mesmo. Não, o Mário veio gravar aí, então, com a água. ele vai ver é difícil gravar com toda essa galera lá fora não, ta de boa e a galera que ta aqui fora grandes fãs teus sentindo a pressão? até parece fico feliz demais ta ai com vocês então é a primeira vez que eu to tendo a experiência de gravar e fazer um som com ele as composições dele são bem livres eu acho legal porque isso é uma é uma coisa diferente a gente ta acostumado a gravar assim por exemplo eu acho legal 4x4 né no montamento mais tradicional e o Ply eu acho que o Ply é um artista folk blues assim na minha opinião porque ele faz aquele aquele blues da fazenda vamos dizer assim né blues acústico antigo como se fosse dos anos 30 assim então já encerrei toda quinta-feira que eu vim foi uma festa a galera os amigos vários amigos diferentes tempos né se tiveram presentes aqui estão presentes aqui que vão fazer participações nas músicas né então agora eu deixo aí nas mãos do Gegê aí do Rodrigão também que você pode ah eu não produzo nem minhas músicas mais aí vai junto fazer uma calibragem do som boa 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 falou tudo de bom valeu 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 vamos nessa um abraço meu amigo obrigado aí por tudo tá tudo de bom tchau valeu 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 A paz do diálogo é um privilégio Sempre e até logo, adeus é sacrilégio Entre amores ou amigos, estenda a mão Mesmo ao inimigo, cicatrizar a ferida Tudo o resto é distração Vale mais o amor no coração Tudo o resto é distração